é isso aí tá piscando tá gravando que deus te abençoe em nome de jesus que os milagres se eu esteja sobre a tua vida sobre a tua casa sobre a tua finança em todas as áreas da tua vida é isso aí mais um rolezinho de sábado aí na minha factor 125 quem fala é o pastor blog moto blog é isso aí servo de jesus cristo nazaré então o dia hoje como é que será a noite como é que tem sido ontem como é que será o amanhã eu tenho uma palavra de deus para a tua vida uma palavra de esperança eu gostaria de falar de um algo que está acontecendo sobre a humanidade não tem classe social afeta todos desde a classe pobre a baixa alta chamado depressão talvez você está passando por este mal e eu gostaria de dizer para você que a solução para a tua vida e a solução com todo respeito querido não vai ser remédios querido não vai ser tratamento mas a verdade será a libertação do senhor jesus sobre a tua vida a palavra do senhor diz então eu vou dizer uma palavra para você provérbios 24 versículo 10 se te mostrares frouxo no dia da angústia tua força será pequena e quando eu pego esse texto de provérbios esse texto é uma grande verdade para nós porque no dia da angústia no dia da aflição se a gente mostrarmos frouxo a nossa força será pequena e nós podemos então ver esse grande mal mal do século chamado depressão nós podemos ver hoje né as festes que estão sobre a face da terra nós podemos ver aqui no nosso brasil h zn1 né chikungunya zika né apenas um mosquitinho está matando gigantes mas eu quero falar da depressão porque depressão então o remédio não vai ser porque depressão é uma doença da alma qualquer psiquiatra qualquer psicólogo ele vai dizer olha nós vamos tratar mas isso aí depende de você querido talvez você está passando por esse quadro depressão e porque vem a depressão então eu disse provérbios 24 versículo 10 se te mostrares frouxo fraco no dia da angústia a tua força será pequena então muitas vezes a depressão vem na vida do ser humano quando ele está passando por uma dificuldade quando ele está passando por uma luta e nessa luta ele treme talvez faça uma decepção na sua vida financeira a crise chegou talvez você passou no seu com seu cônjuge ou seja o divórcio está chegando a separação talvez aquela palavra de uma pessoa que você confiava tanto ela trouxe uma palavra você de ruína você se decepcionou com o homem você se decepcionou com tudo até mesmo com a tua vida isso é depressão depressão quando a gente pega principalmente na legislação de trânsito é algo que nós temos que ver que depressão significa um lugar que vai ter uma descida então depressão é descida da alma e talvez você está passando por isso eu gostaria de dizer para você que jesus é o senhor ele é deus para te sarar da depressão te curar a tua alma tirar fobia tirar ansiedade tirar esse pavor esse medo da morte que está no teu coração e por que a depressão vem então pastor a bíblia diz o mal é o erro de jo capítulo 3 versículo 25 o mal que eu temia veio sobre mim quando você começa a ter medo das coisas as coisas crescem sobre você mas eu gostaria de dizer para você que jesus com ele na tua vida é diferente o mal pode crescer mas a vitória é nossa no nome de jesus a bíblia diz romanos capítulo 8 versículo 31 se deus é por nós quem será contra nós então essa palavra para você que está passando por depressão é para você que está passando uma crise na sua vida sentimental financeira espiritual você que está deprimido mesmo você que entrou numa caverna você que está deitado debaixo de um cobertor com sal quente essa palavra para você anima-te o senhor quer te levantar e a bíblia diz então romanos 8 31 se deus é por nós quem será contra nós ninguém querido e essa palavra para você entrega a tua vida a jesus o espírito santo passa a habitar em você quando o espírito santo passa a habitar em você você não terá mais medo você não terá medo nem sequer da morte porque jesus ele venceu a morte jesus hoje quer te dar essa vitória e esta palavra para você não te mostres frouxe no dia da angústia te mostres forte porque joel capítulo 3 versículo 10 está escrito assim diga o fraco eu sou forte talvez você estava falando o pastor mas eu estou fraco então agora eu gostaria de dizer para você segunda coríntios capítulo 12 versículo 10 o próprio jesus falou com ele paulo o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza eu quero te dizer que por mais que você acha que você está fraco você tem um deus forte e esse deus forte está aqui o nome dele é jesus cristo nazaré é isso aí levanta-te em nome de jesus depressão sai desta vida fobia ansiedade pânico sai desta vida em nome de jesus e deus que agora não tenha mais fracos mas tenha fortes cheios do teu espírito santo em nome de jesus e você que creia diga amém amém é isso aí mais uma palavra de esperança para você a depressão sai o mal sai aonde jesus entra o mal tem que sair e senhor deus que sou venha libertar esse meu ouvinte esse que vai ver este vídeo para tua glória em nome de jesus e você então tá ouvindo aí e vai ver este vídeo seja hoje seja amanhã eu gostaria de dizer para você se inscreva no meu canal dele o seu like dá lá seu like curta faça compartilhe faça algo querida a palavra de deus é viva e eficaz é mais penetrante com a espada de dois gumes e eu encerro aqui essa palavra de deus não te mostres frouxo no dito angústia mas se mostra esforte porque o nosso deus lá no livro de isaías capítulo 9 a bíblia diz no versículo 7 que o nosso deus é deus forte ele é forte na tua vida e ele é deus para fazer um grande milagre na tua história em nome de jesus se inscreva curta de um seu like pastor blog em moto blog pregando o evangelho sobre duas rodas que deus te abençoe em nome de jesus ears e chegando que Zeus te abençoe em nome de jesus e e e e Obrigado.